Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Um homem acabou morto depois de ser atraído para uma emboscada no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital A polícia investiga o caso Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de uma residência É possível ver dois homens em uma motocicleta Na sequência, um casal se aproxima em outra motocicleta O piloto da moto da frente desce e o condutor do outro veículo salta e efetua os disparos à queima-roupa Para a polícia militar, o homem, que ainda não foi identificado, foi vítima de uma emboscada Os criminosos fugiram logo após o crime As câmeras de segurança de uma casa flagraram toda a ação aqui no Dom Pedro Mas ainda, na noite desta quinta-feira, dois homens foram mortos em outras áreas da cidade No Canaranas, na Zona Norte, um homem foi agredido até a morte depois de assaltar um taxista no Distrito Industrial O comparsa dele também foi agredido Levou um tiro na perna, mas sobreviveu No Jorge Teixeira, Zona Leste, Sidney da Silva Marinho foi executado com 12 tiros Depois de ser levado por traficantes da área para uma boca de fumo A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga todos os crimes Uma mulher foi presa no aeroporto tentando embarcar para Campinas, em São Paulo Com 10 quilos de maconha do tipo skunk na bagagem A suspeita vinha de Tefé Darlene Silva, de 29 anos, foi presa no aeroporto internacional Eduardo Gomes Depois de uma denúncia anônima Ela veio do município de Tefé Darlene foi abordada no saguão do aeroporto No momento em que aguardava um voo para Campinas, onde a droga seria entregue Durante a revista, a polícia encontrou na bagagem 10 quilos de maconha do tipo skunk Avaliados em 100 mil reais Diz que é a primeira vez que ela faz esse transporte Inclusive disse que receberia a quantia de mil reais quando chegasse em Campinas com essa droga Essa é a 13ª apreensão de drogas no aeroporto internacional este ano Mais de 150 quilos de entorpecentes já foram apreendidos Ao todo, 17 pessoas foram presas e um adolescente apreendido Todas essas informações no aeroporto, principalmente A grande maioria, não vou nem dizer todas São através de disco de denúncia É muito importante para a gente Esse acesso a essa informação tão rápido Então nós temos feito boas apreensões no aeroporto em razão do disco de denúncia Ela não tinha passagem pela polícia E agora vai responder por tráfico de drogas O Ministério Público do Amazonas tem um novo plano estratégico para os próximos 10 anos A ideia é priorizar o combate à corrupção e promover a redução da criminalidade A ideia do plano é melhorar os serviços da instituição prestados para a sociedade A iniciativa vale até 2027 A elaboração do projeto durou pelo menos seis meses Foi submetido a uma pesquisa DELF ampla envolvendo comunidade acadêmica Envolvendo executivos do governo estadual, delegados O pessoal envolvido com área de segurança como oficiais da polícia militar Também defensores públicos, magistrados Ainda este ano, algumas das metas estabelecidas no planejamento já vão ser feitas Fiscalizações e reuniões vão verificar se os trabalhos estão dentro dos prazos determinados Todo ano o plano teve que criar uma estrutura própria Que nós chamamos de Comitê de Governança do Plano Estratégico Que vai avaliar isso em reuniões bimestrais, semestrais, anuais E a cada avaliação ele vai estabelecer metas objetivas Vai renovar, vai examinar o que foi alcançado, o que não foi e tal O plano tem mais de 200 propostas E a instituição vai ter que priorizar as mais emergenciais Como combater a corrupção e a improbidade e promover a redução da criminalidade O governo suspendeu o escalonamento dos policiais civis e as promoções de IPMs O anúncio foi feito na entrega de 50 viaturas e dois helicópteros Para reforçar a segurança aqui na capital Na frente do sambódromo, um grupo de policiais civis fez um ato contra a suspensão do escalonamento da categoria Nós estamos aí há três anos sem receber a data base Que é uma reposição salarial de acordo com o índice, com o INPC, que é perda salariais Todo ano o governador teria que pagar essa reposição, que chega a 8,5% Ele não pagou em três anos É que o governo do Amazonas anunciaria nesta sexta-feira A gratificação dos servidores da Polícia Civil e as promoções dos PMs Mas a retomada da eleição suplementar para o governo do Amazonas impediu a decisão Já encontrei o mecanismo, já encontrei os meios, já encontramos a questão 90% a questão financeira já está resolvida Os impactos que isso possa causar nas finanças do Estado Dá para absorver, dá para pagar Eu só preciso, como eu falei, de uma segurança jurídica Que me garanta essa condição, as promoções, o escalonamento Para que eu não possa sofrer sanções posteriores E a notícia veio no dia que o governador entregou 50 viaturas e dois helicópteros Para reforçar a segurança aqui na capital Essas 50 viaturas fazem parte de um programa de revitalização da frota Nós já entregamos 50 antes, já foram algumas viaturas para o interior Por exemplo, as Parintins já foram Outras virão, Tabatinga, Benjamin Constant Nós vamos mandar viaturas para o interior E vamos continuar revitalizando até que a gente possa trocar Todas as viaturas que já tem um ano e pouco, dois anos Nós retornamos ao patrulhamento aéreo E esse patrulhamento dá um suporte maior para a nossa tropa no solo Nós estaremos inicialmente num período da manhã e à tarde Dando suporte para as viaturas E isso também dá agilidade E o tempo de resposta da Polícia Militar E todo o sistema de segurança fica mais rápido O Amazonas vai ter eleições para governador de novo O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal Derrubou o Aliminar que suspendia o pleito O TRE divulgou hoje que mantém o calendário E a eleição vai ser realizada no dia 6 de agosto Assim que o TRE foi comunicado da decisão do STF Os trabalhos foram retomados O presidente do tribunal, desembargador Iedo Simões Chegou a dizer que o mais coerente seria realizar as eleições Nos dias 3 de setembro, primeiro turno E primeiro de outubro, o segundo turno Nós passamos 8 dias com o processo suspenso E quando nós elaboramos esse calendário Ele estava um calendário bem chuto Os prazos bem exíguos E que daria para nós concluirmos Como essa paralisação prejudicou Esse andamento dos prazos da eleição Nós temos que dar continuidade Mas em uma reunião com os representantes de partidos No fim da manhã, ficou acordado que as eleições Serão mantidas no dia 6 de agosto Eu aqui estou para cumprir E a decisão que nós vamos cumprir É que ela está presente O caso concreto é este Dessa decisão de hoje Então nós vamos trabalhar em cima da decisão de hoje A nova decisão do STF Repercutiu entre os candidatos a governador E também no governo interino Você tem novamente o direito próprio Seu pessoal De escolher o seu dirigente O seu governador No dia 6 de agosto Irá escolher o futuro governador De forma legítima Escolhendo as propostas E um plano emergencial Eu cumpro aquilo que foi determinado pela justiça Eu estou pronto Eu tenho sempre falado Que eu estou pronto para voltar para a Assembleia Eu não sou candidato O povo que escolha E aquilo que a justiça determinar Aquilo que a justiça decidir Eu irei acatar e irei cumprir A preocupação é com os prazos Pelo menos 5 pedidos de impugnação de candidaturas Ainda não foram julgados E precisam ser apreciados O prazo para lacrar as urnas eletrônicas Também foi perdido O TRE vai agilizar tudo para cumprir o calendário Quase 8 milhões de reais já foram gastos O tribunal também pediu 7 mil militares federais Para garantir a segurança do pleito Em 22 municípios do estado Na segunda Começa a propaganda eleitoral nas ruas E na terça-feira No rádio e na televisão A retomada das eleições Foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal Ontem à noite Pelo ministro Celso de Mello Que derrubou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski Mas ainda cabe recurso Além disso O STF ainda não julgou O pedido de eleições indiretas Da Assembleia Que daria aos deputados O poder de decidir Quem governa o estado Eu sou Marcela Rosa E esse foi o Boletim Tempo E mais bodies como normalmente Alegre Foi Hoje É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri